Em duas cidades da região leste, a Polícia Militar registrou tentativas de homicídio. Em Caratinga, uma mulher foi atingida por disparos de arma de fogo dentro do carro. E na cidade de Pocrane, uma confusão em um bar quase termina em morte. O capitão Adão Ribeiro, da Polícia Militar, ele gravou um vídeo falando desses dois casos e a gente vai repercutir aqui no BG. Roda aí, Jarão. A informação que temos é que essa pessoa, essa vítima, estava no interior de um veículo quando foi surpreendida por disparo de fogo efetuado pelo autor. Imediatamente, essa vítima foi socorrida. Iniciaram as diligências para se localizar e fazer a prisão do autor. Até o momento, ainda não foi localizado, mas a polícia mantém as diligências e busca-se para se chegar à prisão do autor. Pessoas que acompanharam e que presenciaram e socorreram a vítima, eles repassaram a informação quanto à autoria. Então, o autor é conhecido por outros registros policiais e, de posse das informações de autoria e definição do autor, as equipes mantêm a busca para fazer a localização e, consequentemente, a prisão do autor.